Música Oi gente, que é bem-vindo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal Mas bom galera, Skywars aqui não é tão simples Skywars É o Skywars Desafios galera, sim, como que funciona o Skywars Desafios? Eu estou aqui com o Jean Oi pessoal, tudo certo Jean? Ele aqui Sim, e bom galera, como que funciona? Basicamente a gente vai jogar um Skywars, na verdade jogar três ou alguns mais partidos de Skywars E quem perder ou quem ganhar mais, o outro, o cara que ganhar menos ou perder vai pagar um desafio Em um próximo vídeo que a gente vai gravar, a pessoa vai gravar a tela dele, pagando desafio E é isso aí que vai funcionar a série Skywars Desafios Eu vou trazer vários participantes, então mano, deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui pro canal pra essa série E é isso aí, beleza? Bom, vamos entrar na partida Jean? Rapidão, uma perguntinha Bibi Eu e tu já somos inimigos desde o começo do Skywars então Hã? Eu e tu já somos inimigos ali inicial Já, já somos inimigos Ah, então tá, então desculpa Bibi, mas né, vou ter que te assassinar Ah Jean, desculpa, mas tipo, você vai ter que pagar o desafio Assim, você que aceitou participar né cara Nossa, tu vai ver o desafio, se tu perder tu tá ferrado Tá bom então galera, então vamos pra partida Beleza galera, entramos aqui em uma partida Nossa Jean, Jean, Jean Hã? Jean O que? Chora pra nós, mano Tu que vai chorar pra mim Bibi, porque essa aqui Ah é? Eu vim aquela coisa Aquela coisa mesmo? Aquela coisa, aquele bicho Então vamos ver quem vai ganhar essa aqui, Jean Ah nem Bibi, tu não tá me desafiando Tu não tá me desafiando Eu desafiando a vida Vamos lá Matei um já, só pra tu se ligar já matei um Já matou um? Eu acho que sim Você tá o bichão mesmo em Jean? Só esperar, é, matei mesmo, olha Nossa Você tá achando que vai atacar flecha em mim mesmo? Você acha que é quem? Você acha que é o Paulino pra atacar flecha em mim? Opa Mano Não fui eu Essa flecha foi eu, tá, só pra te falar Mas beleza Foi ele, foi ele Não? Não fui eu Você acha justo isso Jean? Não Mano, não tem meio esse jogo, sério Não tem meio, tá ligado Não tem meio, ixi Bibi Sabe o que a gente podia fazer pra ficar legal, bebê? Ah A gente agora é time, mas no final, quando a gente tiver todos mortos Aquela final Oh, pera aí que eu tô concentrado, tô matando o cara aqui, ó Matei É? Chora ou não chora pra nós Jean? Chora pra mim agora Ah, mandei o Jean Nossa, mano, eu vou bater no Jean Eu vou bater no Jean É sério Jean? É sério, bebizinho Aff, mano, eu tô bem triste Ah, Bibi, tu deu as costas Costinha do caramba Ah, Bibi Nossa, Bibi Olha pra mim, pelo menos Que felicidade Óbvio que você pegou meu de full Dima, né? Ah, Bibi Tô as mesmas passadas também Que eu conquistei Fui lá, matei o cara Você chegou com o costinho Pá, na cara do Bibi Toma, trouxa Pra tu aprender, Bibi Que Nossa, eu ia começar a cantar Mas eu sou safadão Olha o encontro Olha o encontro aqui Vai, Jean, vai rápido Olha o cara caiu sozinho, mano Essa partida tá feita pra mim ganhar A última coisa Eu vou relaxar aqui E esperar o Enderpeel Cadê? Caraca, Jean Sério que você vai ganhar essa partida, velho? Ah, Bibi Sabe como é que é, né? Eu só queria saber onde tá os... Ah, tem um cara lá Beleza Eu vou pra lá, Bibi Vai, vai, vai Tipo, tu sabe que a gente tá desafiando aqui, né? Mas eu vou honrar essa tua morte ruim Ah, Jean Você tem Enderpeel, não tem? Tenho Eu vim perto pra jogar lá perto Depois do cara Ai, parece que eu caí aqui Caraca, tem uma galerona ainda na partida, Jean Eu quero ver se você ganha essa aqui Quer ver eu ganhar? Quero ver se eu ganhar O que é que tu me dá se eu ganhar? Ah, é... Eu vou pagar o desafio, né, cara? Ah, é verdade Desafio Desafiando a vida Não, pera Vamos lá Buenas Ó, tem um cara aqui, Jean Tá com uma fecha nele Não estou achando ele Ah, tá Aquele cara lá? Ah, já era, já era Vai Continua Seu cachorro Faz ponte, Jean Que ponte, Jean? Aí, faz uma ponte Ok, ó, tu já vem assim na... Juro porque tem periga, tem periga, tem periga Ó, vai morrer Eu sou... Vai morrer Nossa, ele me pegou Falou, Jean Tchau, parceiro Mas você sabe que ganhou, né, baby? Tchau, parceiro Vai com Deus Ao infinito e além Michael Azowski? Michael Azowski Michael Azowski Michael Azowski Não sei Eu vim com itens mais ou menos Mais ou menos Ah, tu quer que eu seja nessa contigo? Hã? Eu vou abrir o jogo contigo Hã? Uma bota de ferro Uma calça de diamante Um peitoral de malha E um capacete de ogro Ah, Jean Eu... É, não sei se tá bom, cara Não sei Vai Você tá bonzinho, vai E espada o quê? Não sei Agora fica até o critério Uma espada de pedra Eu tenho uma espada de Dima Olha Eu posso ter uma espada de pedra De ouro Ou de diamante Ou de ferro Não se esqueça da de ferro Não, não O ferro tem que... Ah, pode crer Não, não Mas não quero Não dá que eu birei Ah, Jean Jean já tá Já sei que a Jean não tem uma de ferro Jean, você tem uma de ouro? Eu só tô falando isso E a Miguel Tu acha que tem de ouro? Acho Na tua opiniãozinha Na minha opiniãozinha Então tá Na minha amada opinião E se eu te dizer que eu... Talvez tenha um... Tem uma espada de Dima E se eu dizer que eu tenho uma maçã E se eu dizer que... Ai, caraca Se eu disser que eu sou melhor no PVP Travo E se eu disser que eu matei o G.A.L Ah, Bibi E se eu disser que essa partida é minha Essa partida já é tua E se eu não matar esse cara Aí não é minha essa partida Ô, parceiro, parceiro Pode se meter no PVP É o outro da vida aqui, ó Ah, mano Eu tinha ficado preso em algum lugar Vem, na teia Olha aqui Ah, Bibi Nossa, mano Bem triste Mas tu mereceu Tu ganhou Aquele pontinho GG, mano Aquele pontinho Tá meio ruim as partidas Mas pelo menos não estão fazendo ponto Sim Nossa Acabei de perceber Hã? Melhor de três Melhor de três? É a final agora? Ó Será que é a final já, G? Será? Vamos ver quem fizer três também Primeiro Vamos ver o que faz Hum Vamos ver então Vamos pra próxima partida Beleza, galera Entramos aqui em uma partida Nossa Eu vim bem até Você vim bem? Bem mal Bem mal? Bem mal Aquele cocô Caraca, Gia Tomara que eu vença essa aqui, velho Porque eu não quero pagar desafio Não tô a fim de pagar desafio Hã? Também não quero Eu também não quero, cara E agora? Ah, é agora Hum Desafio Não sei Não sabia Consegui Eu te matei Chora pra mim, Gia Não morri Não foi pra mim Mas eu ajudei, velho Eu era a pessoa que tava atacando flecha Sou maldita Ah, chora pra mim, vai, Gia Tô triste agora, bebê Treze segundos pra ir pro mês Só que eu tô com item muito ruim Então provavelmente eu morro assim Logo de primeira Filha da mãe Tô triste agora Ô, só não apela tanto pro desafio, tá? Ah, tá bom Chora pra nós, Gia Chora ou não chora pros inscritos? Chora, então Ah, mano É os inscritos que vão decidir Tô vazando Tô vazando Vocês treta aí que eu tô vazando, galera Valeu, falou Tu vai falar o desafio pra gente no vídeo ou em off comigo? Não, galera Vocês vão escrever nos comentários E, de acordo com o comentário de vocês Desde o Gia vai pagar o desafio Ou É... Ou se óbvio que ele vai pagar o desafio Tipo... Mas vocês vão dizer que desafio que eles vão pagar Tô apagando meu canal É, o desafio é você apagar o canal, Gia Então tá, tchau Foi bom te conhecer Sou nojenta Gia, eu só sei de uma coisa Eu tô ganhando a partida muito bonitamente Eu fechei o jogo Só que eu tô com pouca vida Esse cara vai matar Esse cara vai matar Mentira, 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 mentira Morri Morri, velho Tô bem triste, Gia Só queria ver Não, tu tá triste Tu, tu tá triste, Gia Tô muito triste, cara Mas eu que vou pagar o desafio, carambolas É verdade Você deve tá mais triste que eu, cara Oxi Tô triste Galera É o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todos Vocês que assistiram Lembrando que o canal do Gia Vai tá na descrição Se inscrevam no meu canal também Muito importante Eu vi que muita Cara, cinquenta por cento das pessoas Que assistem o canal Não são inscritas no canal Então comprem Não gosto de ideia Comprem Façam sua conta no Google Cria seu e-mail E tudo mais E se inscreva no canal Pra receber todos os próximos vídeos, cara Isso aí Aí você vai saber Quando vai sair o próximo vídeo E tudo mais E bom, galera Deixem os desafios aí Na descrição pro Gia E também Deixem pessoas Que vocês querem que participem Dos próximos episódios Beleza? É isso aí Um beijão pra vocês E Falou E aí E aí